Alô você que acompanha o nosso canal, estamos percorrendo por algumas cidades do estado da Paraíba para mostrar para vocês como estão os preparativos, as festas desse mês tão animado que é o mês de junho aqui no Nordeste. E nesse momento eu vou passando na cidade de Alagoinha, aqui no prédio paraibano. Quero deixar nosso abraço aí para Marcelo Silva e sua família que está sempre curtindo, assistindo o canal vou ali e volto já. Muito obrigado pela audiência, deixar nosso abraço para cada um de vocês que estão sempre se inscrevendo, compartilhando, deixando o seu joinha. Estamos aqui na cidade de Alagoinha, está ali o letreiro Eu Amo Alagoinha, cidade maravilhosa e vamos passando por alguma cidade, algum sítio, nas roças, nas tradições O que tem de melhor no estado da Paraíba e com certeza nesse mês de junho encontramos muitas festas, muitas coisas bacanas porque o mês de junho é o mês mais animado no Nordeste, com certeza. Nós estivemos lá no Parque do Povo, no maior São João do mundo estivemos também para mostrar para vocês como já está os preparativos para o São João mais arretado da Paraíba que acontece lá na cidade de Santa Rita, bem pertinho de Bahia, bem pertinho de João Pessoa. É o canal Vou Ali e Volto Já, mostrando as tradições, as festas juninas, o que tem de melhor por cá. Vamos embora? Vamos continuar a nossa viagem pelo Nordeste, pela Paraíba, mostrando para vocês em todas as animações Vou Ali e Volto Já no YouTube, entre lá, valeu! Então a galera se comunicando, chegando no nosso canal, isso é importante demais. Se inscreva, compartilhe, deixe seu joinha, diga para todo mundo e o filho de seu Raimundo Pipoque, a galera todinha diga que o canal Vou Ali e Volto Já está pelo Nordeste, está na Paraíba, mostrando as tradições, as festas. Vamos embora? Que a nossa viagem continua. Fiz só uma paradinha aqui para mostrar para vocês esse letreiro que é bonito por demais da cidade de Alagoinha. Aqui em Alagoinha a gente já gravamos grandes festas de cavalgada. Nosso amigo Juca também tem a cavalgada do nosso amigo... Esqueci o nome nesse momento, quem lembrar, deixa aí nos comentários que vai ter agora, acho que em outubro, vai ter a grande cavalgada aqui na cidade de Alagoinha. Valeu galera? Vamos simbora? Vamos continuar a nossa viagem? Como eu sempre digo, vou ali e volto já, pessoal. Na praça, na praça de Alagoinha, à noite essa praça aqui é muito movimentada, tem muitas barracas, é muito animada mesmo essa praça aqui na cidade de Alagoinha. Afinal de contas, estamos no centro da cidade. Agora sim, vou ali e volto já. Alô você que acompanha nosso canal. Eu continuo aqui na cidade de Alagoinha e vou mostrar para vocês aqui essa praça da igreja. Por aqui já o vento está super forte e com certeza vai chover daqui a pouco. E eu vou mostrar para vocês um pouco dessa praça onde fica a igreja católica, a matriz da cidade de Alagoinha, aqui no prédio Paraibana. É o canal, vou ali e volto já, percorrendo pelo Nordeste, pela Paraíba, mostrando para vocês algumas cidades, alguns municípios, alguns itais, roças, tradições, as festas desse mês. Estou animado que é o mês de Junho aqui no Nordeste. São muitas festas espalhadas por esse Nordeste afora. E você que é de outros estados e quer vir para cá, será que vai ter festa no Nordeste? Com certeza pessoal. E canto a canto em todos os estados, em todas as cidades vai ter festa de algum tamanho. Umas com as proporções muito grandes, outras menores, mas festas sempre tem nesse mês aqui no Nordeste, aqui na Paraíba. Campina Grande promove o maior São João do mundo. Lá em Santa Rita terá o São João mais arretado da Paraíba. Começa dia 12 lá em Santa Rita. E também lá em Bananeira estamos indo para lá. Vamos conferir para vocês, acho que lá começa lá para o dia 24, 25. Vamos lá, vamos confirmar para vocês. O melhor São João das nossas vidas acontece lá em Bananeira. O São João mais arretado acontece lá em Santa Rita. E o maior São João do mundo acontece em Campina Grande. E tem mais por aí. Vamos passando e vamos mostrando para vocês esses grandes São João, essas grandes festas que tem aqui na Paraíba, aqui no Nordeste. Pessoal, e a gente continua aqui na cidade de Alagoinha. Encontrei aqui um dos maiores sanfoneiros do brejo paraibano, Paulo Márcio, lá da cidade de Guarabira. Ele que vem fazendo a festa, animando a galera por essa Paraíba, esse Nordeste afora. Paulo Sanfoneiro, me fala uma coisa. Como é que está as programações, agenda nesse mês de junho aqui no estado da Paraíba? Rapaz, isso é tudo botando essa agenda. Muitos shows que fizemos. E é isso. Isso é bom demais. Qual a próxima festa que você vai estar animando? Hoje a gente vai estar em Bananeira, em 7 horas da noite, lá no Colomínio, festa privada. E amanhã a gente está lá em Naubarriga, em Alagoa Grande. Alagoa Grande, no brejo paraibano, na terra de Jacos do Bandeiro. Vai lá, lá, é... Cervejaria Beira Rio, conhecido como Naubarriga. Vai lá, domingo à tarde, no Colomínio, em 7 horas. Eita, nós, é bom demais. Não tem como dar uma parinha para nós? Vamos embora. Eita, nós, é a Paraíba, é o canal, vou ali e volto já mostrando para vocês as tradições, a cultura, o que tem de melhor no nosso Nordeste. Nesse mês mais animado, que é o mês de junho aqui no Nordeste, festa por tudo que é lugar. Meu amigo, sucesso, muito sucesso para você. E nós vamos continuar a nossa viagem, percorrendo pela Paraíba, o Nordeste, mostrando para vocês essas maravilhosas tradições que tem na nossa terra. Você que é de lá, venha para cá, venha curtir o forró, as festas juninas no estado da Paraíba. Solta o som. Valeu, meu patrão.